Fala galera, iniciando o segundo dia, nosso objetivo era ir no Parque Itapeva e no meio do caminho a gente tem esses três hotéis extremamente luxuosos, aqui no centro a gente consegue ver o Home Green Home, que ele está ativo, é um hotel incrível, lindíssimo, na esquerda a gente vê o Mont Blanc, que infelizmente é um hotel que está abandonado, ele já está há quase 20 anos abandonado e ele faliu em 2003, e em 2005 ele foi para leilão, dizem que aquele hotel é assombrado e ele tinha 96 apartamentos de luxo, mas tem um projeto para reativar ele, e aqui na direita a gente consegue ver o 4 Seasons, que na realidade é um residencial, não é um hotel, E tu tem a possibilidade de comprar esses apartamentos incríveis com essa vista maravilhosa que tem, que a gente consegue ver aqui Fala galera, bom dia, agora eu estou aqui no Parque do Pico de Itapeva, o ingresso por pessoa agora com essa questão de coronavírus, questão de ser durante a semana, né? Ele está saindo R$10,00 e o estacionamento custa R$20,00, e aqui tem um mirante, né? Que dá para 11 cidades, e aí a gente vai dar uma olhada agora aqui no mirante para ver como é que é Galera, eu estou subindo aqui no mirante, vamos ver se a vista é bonita mesmo, e aí estou passando aqui no meio de umas lavandas, várias árvores também bem bonitas, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês Então pessoal, essa é a visão que a gente tem aqui do mirante, vou mostrar aqui para vocês, e tem a possibilidade de tu ver, enxergar 11 cidades diferentes, Agora infelizmente está um pouco nublado, porque ele falou que é assim de manhã e à tarde normalmente abre, e o ponto central aqui do parque é justamente esse mirante, tem também um café aqui, que é no estilo de castelinho, e aí o pessoal pode também ficar tomando café, tomando uma cerveja, um chope, alguma coisa assim, e admirando essa vista Olha que legal, eu vou mostrar melhor aqui para vocês, tá bom? Então galera, a gente chegou aqui no Ducha de Prata, aqui na frente dele tem várias lojas que vendem chocolate, lá de sopa de frio, tem restaurantes, e aí tem cafés, e agora a gente vai entrar aqui, parece que o parque é gratuito, e aí tem várias duchas artificiais que tu tem a possibilidade de passar em cima delas através de plataformas de Itapanos A gente chegou depois que desceu lá dos hotéis, não é tão fácil assim de achar, porque está faltando algumas placas no caminho, mas tu coloca no êxito e consegue encontrar Aqui é interessante que são várias duchas artificiais, e tu tem a possibilidade de passar por elas através dessas plataformas de madeira E como eu falei, é entrada gratuita, e aí é interessante ali em cima, tem como tu passar ali naquela pontinha, mas eu acho que essa atividade é paga, ainda não sei, acabei de chegar, mas é bem legal, e tu literalmente passa em cima das águas através dessas plataformas Música Voltou aqui hoje no segundo dia para o centrinho de Capivari, a gente vai almoçar no mesmo restaurante, ver se ainda está mantendo A mesma promoção de ontem, e depois a tarde a gente vai naquele jardim flindíssimos e diferentes, com aquele labirinto Diamantiqueer Não sei exatamente se assim se pronuncia, mas a gente vai à tarde no jardim Diamantiqueer E é isso galera, vamos continuar essa viagem aqui, super gostosa, hoje está mais quente né, ontem um tempinho estava mais fechado, hoje está até, já estou ficando com calor já com essa manga Com essa manga E hoje também está ficando mais movimentado, já é quinta-feira Então tem uma galera aqui chegando na cidade É isso aí galera Música Cheguei aqui no Amantiqueer Olha que massa aqui a entrada deles Só que infelizmente fecha às 16 horas, então a gente vai voltar amanhã com mais calma, que amanhã vai ser o último dia, vai ser o terceiro dia E aí amanhã com mais calma a gente vai vir fazer o passeio, porque o parque é enorme Até já peguei aqui o catálogo para a gente já estudar quais são os jardins que a gente vai visitar amanhã Beleza galera? Aqui próximo ao Amantiqueer tem vários pontos turísticos voltados à natureza, fazer esportes radicais na natureza, que nem o Tarandu, Fazendinha Só que infelizmente não deu tempo da gente ir, também são passeios que demoram o dia todo Porque tu vai nos parques né, e fica fazendo atividades ao ar livre Então nossa ideia foi conhecer agora o Palácio da Boa Vista que estava próximo daqui Galera em função do Decreto 64881, o Palácio da Boa Vista está fechado, mas olha que maravilhoso que ele é Que lindo, eu queria conhecer ele, mas infelizmente a gente vai ter que deixar para a próxima E não sei quando vai abrir de novo, olha que lindo que ele é Mas eu acho que deve demorar agora por causa da questão toda do coronavírus E ele é bem próximo ali do Tarandu Então a gente vai conhecer esse mirante que tem aqui na frente dele Já aqui o palácio está fechado Aqui tem um cafezinho, um cafezinho E a gente vai tomar um chuve aqui 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 galera aí então a gente voltou tá a gente voltou para a cidade e agora a gente está trocando de hotel a gente tendo para o nosso próximo hotel nessa viagem a gente ficou em dois até diferentes como eu falei pra vocês a gente queria ter essa experiência e agora no final do dia a gente acabou jantando aqui na cidade e dormiu cedo para se preparar para o próximo dia que a gente iria bem cedo para o amante que ir bom então galera vou mostrar para vocês até o que eu fiquei que é o hotel golden park campus que foi nosso segundo hotel nessa viagem ele é antes da entrada de campos do jordão propriamente dito a diferença desse hotel é que ele parece que tem um parque dentro dele então ele tem uma uma infraestrutura bem grande só que ele não é tão sofisticado assim são cabanas que tu fica e o legal dele é que tem um lago tem piscina e ele fica literalmente dentro da natureza então para quem busca algo mais assim mais rústico envolvida pela natureza essa daqui é uma boa pedida para você está a diária foi relativamente barata como outro hotel foi barato também que foi 178 com 20 para três pessoas então preço super em conta e justamente porque durante a semana e também época de coronavírus o preço ele fica mais barato né vou ficar mostrando aqui para vocês a infraestrutura do hotel e aí e aí e aí e aí e aí e aí para quem quiser se hospedar nele eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês e aí possível aqui para ver todos esses jardins temáticos que aqui tem uma variedade enorme de jardins temáticos e eu vou mostrar absolutamente tudo para vocês então pessoal a gente tem um mapa aqui são 26 jardins eles são jardins temáticos jardim japonês jardim chinês jardim romântico jardim sombra enfim são jardins temáticos e aqui a inteira é 40 reais a meia é 20 sendo que só pode pagar por dinheiro ou transferência bancária eles não aceitam cartão de crédito e olha que legal tem vários pontos interessantes aqui pátio zen tori e meda dragão chinês mungate mandala o laria e a gente recebe também o mapinha deles agora na entrada para conseguir acompanhar o guia falou que demora uma hora e meia para fazer toda a visitação mas o tempo dentro do parque é livre tu pode ficar quanto tempo quiser o bichinho consegue fazer cada um consegue ramificar um novo botão assim é o mesmo da família galera esse daqui é um dos cantos mais fofos aqui do amante que ir lá embaixo vocês conseguem ver o labirinto de grama ao lado dele tem um labirinto clássico e também o jardim inglês então a foto aqui em cima fica lindíssima e consegue pegar as montanhas lá atrás também e logo descendo aqui a gente vai ter essas flores que ficam muito fofas e que também as fotos valem super a pena aqui tchimper no chão chiam aqui no labirinto você tem a possibilidade de entrar nele vale super a pena vocês entrarem e tentarem encontrar a saída Fala pessoal, a gente vai entrar agora aqui no labirinto aí tem a explicaçãozinha dele aqui falando que é comum em jardins e castelos da Europa conta com 450 metros quadrados de área e 600 450 metros quadrados de área e 600 metros de corredores com paredes de 2 metros e 20 de altura e é um dos maiores aqui do Brasil então vamos ver como é que é aqui dentro do labirinto tá, ali tá fechado gente, tô começando a ficar com medo, hein não tô não tô me achando aqui galera, tô começando a ficar com medo eu não tô me encontrando aqui tá, ali 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 tá Pedindo desse lugar incrível aqui em Campos do Jordão, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para receber toda vez que eu postar vídeo novo. Um beijo enorme para vocês e até os próximos vídeos, até mais!